Oi, muito prazer, meu nome é Ana Clara, tenho 17 anos e eu vivo no interior de Minas Gerais. E essa aí é a Ana Clara de 12 anos, quando ela conheceu o K-pop. É claro que não tem nada sobre a cultura canadiana na minha cidade agora, muito menos 5 anos atrás. Inclusive, eu acho que eu e meu grupo de amigas somos as primeiras pessoas a gostarem de K-pop na minha cidade. Mas tudo bem, a gente dá bom jeito. Olá, Ana Clara, tudo bem? Oi, tudo e você? Bem também, quer dizer que você é a nossa maquinê do meu interior Coreia. Sério? Sério, e desde os 13 anos conectada com a cultura sul-coreana, não é isso? É, faz uns 5 anos, eu tava no sétimo ano, agora eu tô no último ano da escola, então acabou que o K-pop tá aí comigo na minha adolescência inteira. E conta pra gente o que você já fez mais pra estar cada vez mais perto da cultura sul-coreana. Quando eu comecei a gostar de K-pop na minha cidade não tinha nada, nada mesmo. Hoje em dia até tem algumas coisas, porque outras pessoas descobriram a cultura coreana, mas na época, como não tinha nada, eu e as minhas amigas, eram elas que me apresentaram K-pop, a gente dava um jeito, a gente fazia miojo, colocava pimenta mesmo, e aí a gente botava. O clássico do miojo! E aí a gente, toda sexta-feira elas vinham aqui pra minha casa, a gente pedia pizza pra fazer o nosso próprio evento de K-pop, porque na nossa cidade não tinha. Aí a gente brincava de Rainbow Play Dance, via os clipes novos, então foi desse jeito que a gente conseguiu ficar mais próxima. E também, claro, tinha as séries coreanas, que a gente começou a ver depois de um tempo, que a gente descobriu elas, então foi mais ou menos assim que a gente fez durante esses anos pra ficar próxima. Inclusive você conseguiu viajar e provar um pouco mais da cultura coreana lá em São Paulo, não foi isso? Foi, eu troquei a minha festa de 15 anos pra poder ir no show do BTS. Foi a melhor troca. Sim, foi a melhor troca que eu podia fazer. E aí eu passei uma tarde na Liberdade, um dia antes do show, então eu fui nos restaurantes que tinham lá, comprei miojo coreano, ramen de verdade, comprei outras coisas que eu queria muito experimentar, aí eu pude comer, eu quenti, eu comi o churrasco coreano, e foi muito legal ter a experiência de poder realmente experimentar algo da Coreia. Muito bom te conhecer melhor, bater esse papo com você, Ana. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.